Vamos lá, vai sentando na postura confortável, os ombros bem para cima, traz as cápulas para trás, vai trazendo as mãos ao lado do corpo, relaxa os braços, vai fechando os olhos, desconectando com o teu corpo e com a tua respiração, vai inspirando bem profundo, respirando devagar, a cada inspiração, vai sentindo o peito e as costas expandirem, vai criando espaço no teu corpo, e a cada exalação, vai recolhendo o peito, as costelas, vai sugando o umbigo lá para dentro, vai atirar no perinho, um labando. Inspirando e exalando sempre pelas narinas. Vai fazendo uma respiração consciente, vai trazendo a sua mente para o momento presente. Inspira bem profundo, enche o peito. E exala, esvazia o peito, costelas, abdômen, recolhe o umbigo lá nas costas e ativa o perinho. Se os pensamentos vierem agora, não se prenda a eles. Qualquer momento da prática que se pegar preso, algum pensamento, simplesmente observa. E sem julgamento, deixa para depois. Voltando sempre a sua atenção para o aqui, para o agora, para a tua prática. Vai se desconectando de tudo que é externo, vai se conectando com a tua respiração, com o teu corpo, com esse momento. Respira. 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 Em cinco tempos. Cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Enche bem o peito. Esvazia o peito. Quatro. Três. Dois. Um. Inspira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Inspira. Exala. Seis. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Traz agora teu sankalpa, tua intenção para a prática. Ataliza três vezes uma frase afirmativa e positiva no momento presente. Três. 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 Traz a mão direita com o dedo médio. No teu terceiro olho. Polegar direito vai tampar a narina direita e você vai inspirar pela narina esquerda. Vai trancar a narina esquerda com o anelar e vai soltar pela direita o ar. Inspira pela narina direita. Tranca com o polegar e exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Tranca com o anelar e exala com a direita. Respiração alternada. Inspira pela direita. Fecha a direita e exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Fecha a esquerda e exala pela direita. Inspira pela direita. Inspira pela esquerda. Fecha e exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Fechou. Exala pela direita. Vai trazendo as mãos nos joelhos mais uma vez. Segue no fluxo da tua respiração contínua. Respira pela direita. Sente o ar entrando e saindo. Respira profundamente. Respiração pranashudhi. Respiração yogi, como disse. Inspira e infla o peito. Exala até sugar o umbigo lá nas costas. A gente vai seguir a prática inteira, seguindo essa respiração. Sempre pelas nariz. Inspirou e vai descendo o pescoço para o lado direito. Vai fazendo um círculo com o pescoço. Desatela todos os nós físicos, emocionais, mentais. E vai inspirando e exalando nesse círculo. Vai se conectando. Se conseguir fazer a respiração da glote. Escutar o som, o barulho do oceano pela glote. Percebe-se, observa. Se tiver algum nozinho que precise mais de tensão, algum ponto de tensão, para aí e desfaz. E vai girando para o outro lado. Para no centro. Inspirou, olha lá para cima, lá para cima, para o alto. Abre a garganta. E abre o peito. E exala, recolhe o peito. Encolhe o bingo lá para as costas. Inspira. Solta essa garganta. Olha lá para cima. E abre o peito. Exala, recolhe. Fecha os escápulas. Inspira. Olha lá para cima. Solta a garganta. Exala, recolhe. Veja o que é possível para você, para ir para o quatro apoios. Ative a mão lá na frente. E pode ir lá para o quatro apoios. Fazer uma lubrificação. Vira o quadro para um lado. Vira o quadro para o outro. É movimentando. Ativa a mão que está no tapetinho. As duas mãos. Separa bem os dois dedinhos. Todos os dedinhos. Para lá no centro. Inspirou. E eleva a pedra esquerda. Lá para cima. Ativa teus bandas. O abdômen e o períneo. E pode ficar aí nessa postura. Quem achar que pode um pouco mais. Foca lá. Todo mundo focado no ponto fixo à frente. Quem achar que pode um pouco mais. Vai tirando a mão direito. Braço direito. Bem retinho. E segue nesse ponto fixo lá na frente. Inspira aí. Ativa os bandas. Ativa a mão de base. Períneo. E respiração ativa. Ativa a mão. Se empurra o tapetinho. Ativa a mão de base. Quem achar que pode um pouco mais. Tenta pegar o pé lá atrás. E se empurra. E puxa esse pé lá para cima. A primeira postura. O primeiro crama. Que a gente chama de etapa. É aqui. Não precisa fazer mais do que isso. Respeita os limites. O segundo é aqui. E o terceiro é aqui. Eu vejo que é possível para você. Cada um no seu limite. Respira aí. Quem está aqui vai voltando devagarzinho. Desfazendo a postura em etapas. Vai voltando. Inspirou. Eleva a perna direita. Ativa os bandas. Quem ficou no primeiro crama. Primeira etapa. Fica aqui. Se conecta com a respiração. E com foco no olhar. Quem seguiu para o próximo passo. Eleva os braços. Quem seguiu para o terceiro. Pega os pés. E se abre. Abre esse peito. E puxa a perna lá para cima. E se empurra. Quem está no primeiro crama também. Se empurra lá. Estica esses braços. Ativa o abdômen. O perinho. Respira. E foca no ponto fixo lá na frente. Quem está no terceiro crama. Abre o peito. Puxa mais as pernas lá para cima. E vai voltando devagarzinho. Desfazes postura com a postura. Traz os joelhos ao chão. E volta em balássara. Ativa as mãos lá na frente. E desce testa no chão. Respira aí. Procura teu centramento. Se conecta. Lembrando que seus pensamentos vierem. Para não se prender. Deixar para depois. Simplesmente se observa. Vai se levantando. Vem aqui. Fica com a coluna reta aqui. Inspira. Leva os dois braços lá para frente. E vai. Inspirou. Fica com o ponto fixo lá na frente. Vai trazer. Como se fosse uma prancha aqui para trás. Ativa o abdômen e perinho. E volta. Inspira. Vem para trás. Exala. Volta. Inspirou. Vem para trás. Exala. Volta. Inspira. Vem para trás. Bem durinho. Ativa bem os abdômen. O abdômen e o perinho. Exala. Volta. Inspirou mais uma vez. Exala. Volta. Traz as mãos aqui para trás. Para a coxa. Glúteo ou coxa. Agora você não vai descer como você estava descendo. Você vai inspirar, abrir o peito e vai descer a tua mão. Vai abrir o peito. Postura do camelo. Os traços. Inspirou e olha lá para cima. Respira aí. Abre esse coração. Abre esse peito. Quem achar que consegue um pouco mais, que tem mais flexibilidade, hoje, pode pegar lá no calcanhar. Não precisa ser hoje. Vê o que é possível. As pernas têm que estar abertas na largura do quadril, tá? Eu não estou vendo todo mundo. Muita gente está de lado. Então, quem conseguir pegar lá no calcanhar, pode pegar. Mas não precisa ser hoje. Vai descendo aqui com as tuas mãos. Para as coxas. Abre esse peito. Respira. E vai voltando com consciência, com o períneo bem ativado. Isso. Devagarzinho, vê o que é possível para você hoje, para se levantar aqui. Pode levantar com ajuda. Sem ajuda, vê o que é possível para você. Pode levantar com a ajuda de um banquinho. Tadasana, postura da montanha. Percebe o teu equilíbrio entre uma perna e outra. Enraiza bem os pés lá no chão. Para separar os dedinhos, todos os dedinhos. Enraizar bem os pés. Ativa bem as duas pernas. Ativa o abdômen. Ativa o períneo, as bandas. Abre o peito. Abre o coração. Fecha os olhos. E tenta perceber o equilíbrio entre o teu lado esquerdo e o teu lado direito. O teu emocional e o teu racional. Devagarzinho. Abre os olhos. Vai trazendo o equilíbrio para o teu lado esquerdo. E tua perna direita já pode ficar ou aqui no chão, com a pontinha do pé no chão. Você vai trazer as mãos unidas em frente ao peito, conectando o teu polegar no coração. Aqui você já vai estar na postura, na árvore, a primeira etapa. Só com o pezinho ali, tentando descolar o pezinho do chão. Tentando só perceber teu equilíbrio do lado esquerdo. Mais um pouquinho, você vai tirar o pé do chão e vai deixar o pé na canela. Para essa postura acontecer, é foco, conexão total, é uma união. Respiração, ativação dos bandas, enraizamento dos pés e o foco no olhar. Para subir mais um pouquinho, no joelho nunca aqui, porque a gente machuca o joelho. Para subir mais, daí você pode colar teu pé na coxa aqui, perto da virilha. Então, você tem a opção de ficar com o pé lá, só sentindo o equilíbrio, tentar tirar a pontinha do pé. Ou na canela. Ou subir um pouco mais para a coxa em cima do joelho. Ou bem perto da... E se conecta. Respira. Ativa o abdômen, as bandas. Não pense mais nada. Levanta as tuas mãos, vai abrindo os galhos dessa árvore. Respira. 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 E vai trazendo o joelho aqui, vai tentando abraçar esse joelho. Respira. E vai esticando as pernas. E vai trazendo as pernas com consciência e leveza para o chão. Descansa. Descansa. Vamos para o outro lado. Traz todo o teu peso para o pé direito. Mais uma vez. Mais uma vez. Primeira etapa. Sem julgamento, sem comparação. Ninguém precisa ser igual o outro aqui. Pode ficar com a pontinha do pé ali, só sentindo o teu equilíbrio. Segunda. Segunda. Pés na canela. Terceira, você pode ajudar com a tua mão a vir mais. E lembrar que para a sustentação, os bandas têm que estar ativos, a perna tem que estar ativa, o olhar tem que estar num ponto fixo. E se a gente pensar em qualquer problema, agora a gente cai. E se cair também não tem problema, porque se a gente cai, a gente levanta assim. Desconecta. E vai levando os galhos da tua árvore lá para cima, enraizando bem a tua árvore lá no chão. Eleva os galhos e vai abrindo. Devagarzinho, vai trazendo, vai abraçando a tua perna. Vai esticando mais alto que você conseguir. E vai trazendo com leveza. E solta as duas pernas. Abre as duas pernas aqui, os pés para a diagonal. Inspira, leva os dois braços lá para cima. Exala, desce o braço até a metade aqui. O anecta faz o teu jai mudra. E desce. Deviasa, na postura da deusa. Respira. Acha conforto no meio desse desconforto. Desce mais um pouquinho. Alinha bem a coluna, ativa os bandas. Foca no olhar lá na frente. Se quiser fechar os olhos, pode fechar também. Respiração bem profunda. Mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Se desafia. Força, força. Força, força. E sobe. Sobe. Inspira grande pelo nariz e pode soltar pela boca. Faz uma respiração bem. Isso, relaxa. Inspirou. Inspirou. Leva os braços lá para cima. E exala, desce. Retinho. Quem tem almofadinha ou banquinho, pode pegar. Pode apoiar quem não alcança aqui no chão, tá? Ou os bloquinhos de yoga também. Dá para apoiar. Tenta ir em direção com a tua cabeça lá no chão. O topo da tua cabeça, a tua intenção é que uma corda te puxe lá para o chão. E teu quadril te puxe lá para o céu. Faz esse giro com o teu quadril lá para cima. E tua testa em direção lá no chão. É a intenção aqui que vai. Inspire a cadeia, a lação tenta descer mais um pouquinho. Quem já vai um pouco mais, pode pegar nos pés, nas laterais dos pés aqui. Respira. Escuta o som da tua respiração, se observa. Vai caminhando com a tua mão esquerda lá no teu pé direito ou na tua canela direita. Vai fazendo uma torção. Vê o que é possível para você hoje. Se tiver qualquer coisa, pega uma almofadinha. Ou pega um bloquinho. Leva tua mão direita lá para cima e tenta olhar lá para tua mão ou para a lateral. Vê o que é possível. Se cansar, pode deitar em balaça na postura da criança. Respira. Tenta descer um pouco mais. Colar o abdômen lá na coxa. Colar o abdômen. Pernas esticadas. Vai com o abdômen. Vem para o meio. Solta o pescoço. Tenta descer um pouco mais. E vai caminhando com a mão direita lá no pé esquerdo. Eleva os braços esquerdos. Braço esquerdo. E vai intencionando. Descer um pouco mais. Pode botar a mão lá na canela, se precisar. E intenciona descer esse peito lá na perna. Colar a coxa lá no... Colar a barriga lá na coxa. E tenta olhar lá para tua mão esquerda. Respira. Respira. Se estiver pesando, tensionando o ombro, pode trazer as mãos nas costas. Apoiada nas costas. Isso. Outras é para frente mesmo. E vai voltando devagarzinho. Quem cansar nas posturas, pode voltar para a balaça. Volta devagar. Volta para o centro. Tenta desafiar. Tenta descer mais em direção à terra. Sobe o quadril em direção ao céu. E solta esse pescoço. Mexe essa cabeça. E vai desenrolando lá para cima. Inspirou. Vai trazer um pé lá atrás. Apontadinho lá para trás, com a pontinha do pé. As mãos unidas em frente ao peito. Ou retinha aqui para frente. Nós vamos fazer o Guerreiro 3. Mais uma postura de equilíbrio. Inspira. Vai descendo. Aqui já está bom. Você vai sentir também o equilíbrio de uma perna só. Mais uma vez. Se conecta com a tua respiração. Ativa os bandas. Enraíça os pés no chão. Pode descer com as mãos unidas em frente ao peito. Pode deixar o pé só. Só tocando o chão e tentando descolar o pé do chão. E vai trazendo o troco à frente. Inspira e desce. E segue no fluxo da respiração. E vai fazendo um T. o teu corpo. Pode fazer com as mãos abertas. Se achar melhor. Eu que quero melhor para a tua mão. Se a mão retinha. Unidas em frente ao peito. Ou aberta. Pode ser só aqui hoje. Tá? Essa postura é bem desafiadora, gente. Se observem. E não vão com o limite. Vejam o que é o teu limite. Tá? Pode ficar bem aqui. É para desafiar só o equilíbrio da perna. De uma perna só. Respirem. 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 Ativa os bandas. E vai voltando, retornando devagarzinho. Solta as pernas. Se tiver água por aí. Pode tomar. E vai para o outro lado daí. Vai transferindo o peso para a outra perna. Traz a pontinha do pé. Lá para trás. Desce. Une as mãos em frente ao peito. Ou deixa na lateral. Deixa aberto. Veja. Vai voar agora. Se permite. Fazer teu guerreiro aqui. Consciência. lembra de ativar os bandas que vai te sustentar ativa o perino e o abdômen e vai voltando com consciência isso, perfeito solta as pernas inspirou, leva as mãos vai pra cima une as duas mãos lá em cima traz as mãos pra tua testa conecta com tua intuição traz no coração perfeito conecta com teu coração vem aqui pra ponta do teu tapetinho inspirou mais uma vez inspira tenta fazer uma extensão exala e desce uttanasana desce, pode pegar na tua canela mais uma vez tenta subir teu quadril tenta descer teu peito lá na tua coxa respira respira suba o umbigo lá nas costas solta teu pescoço solta todas as tuas costas relaxa puxa teu quadril lá pra cima sente teu posterior alongar inspirou pode dobrar os joelhos ativa tua mão lá no chão olha lá pra frente e dá um passo bem grande lá pra trás respira ficam numa prancha um pouquinho respira e na prancha pode colocar os joelhos no chão quem tiver muito pra quem for muito inspira exala suba o umbigo lá nas costas fica um pouco na prancha pode ficar com os joelhos no chão respira mais um pouco e com os joelhos no chão ou sem joelhos no chão chaturanga com cotovelos bem grudados nas costelas vai descer em chaturanga pode ser com os joelhos no chão inspira ou ou a cobra não precisa esticar todos os braços pode ficar também com a cotovela dobrada aqui olha lá pra cima e desce deita descansa um pouco vai ativar as mãos aqui do lado e vai subir tentar em balaça agora vai desenrolar desenrola desenrola vai sentando mais uma vez estica as pernas lá pra frente inspirou inspirou não expira postura do bastão deixa o ombro longe das orelhas não tensão expira coluna bem ereta exala vai descendo retinho e devagar vai tocar as mãos lá na tua canela ou lá no teu pé se você chega no pé e vai tentando descer cada exalação mais um pouquinho sugando o ombro nas costas tentando descer o teu peito em direção ao teu joelho às tuas costas a expiração expira bem profundo e na exalação desce um pouco mais coluna o ombro nas costas desce um pouco mais ganha espaço cria espaço no teu corpo inspirou e vai desenrolando mão direita desce e vai buscar a canela ou o pé direito pode engatar com os dois dedos o dedão mão esquerda vai lá pra trás você vai tentar subir a tua perna direita tua perna esquerda isso ou você engata teu pé por trás quem alcança aqui fora ou você pode engatar pelo dedão ou simplesmente pela canela ou quem também quer fazer o primeiro crama simplesmente leva mão esquerda lá pra trás e faz essa torção respira alonga essa coluna sobe topo da cabeça lá pro céu cresce traz a perna um pouquinho mais pra cima um pouquinho mais pra cima e volta e desce e desce a perna eleva o braço esquerdo e traz custa a perna direita e traz a mão direita lá atrás e cresce essa coluna topo da cabeça lá em cima agora lá pela mão cresce um chapéu um pouco mais pra cima respiração ativa e volta traz as pernas em borboleta inspirou os dois braços exalou vai descer mais ou menos dois palmos de espaço entre a tua perna aqui dois palmos de espaço entre as pernas e vai descendo em direção a tua cabeça ao côncavo do teu pé respira o côncavo a tua cabeça Amém. E vai desenrolando. E vai trazendo. Descendo. Desenrolando. Desenrola. Estica a perna de esquerda. Dobra a perna de direita. Quem faz invertida agora. Tem um tempinho para invertida. E daí a gente vai fazer as torções. Então quem já faz invertida. Quem não faz invertida pode ficar com a perna só aqui para cima. Que já é uma invertida. Fica aqui. Quem já consegue fazer invertida. Ou quer se desafiar. Só elevar aqui as pernas um pouquinho. Junta bem os cotovelos. Bem pertinho aqui do quadril. E vai se empurrando. Com as mãos. Cotovelo quanto mais juntinho estiver melhor. E você vai empurrando tuas costas com as mãos. E vai tentar elevando tuas pernas. Bem juntinhas. Glúteos bem ativos. E os bandas. Perinho e atome bem ativos também. E respira. Faz cinco respirações. Dez respirações na postura. E vai desenrolando. Daí pode desenrolar com as pernas dobradas. Ou pode desenrolar com as pernas para trás. Depois. Vai desenrolando com calma. Respira. 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 Para quem não faz. Pode ficar só aqui. Já é uma invertida. Já está trazendo os benefícios. Um pouco mais. 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 Quem já voltou, pode se abraçar. Abraça os joelhos. Vamos lá para o teu lado direito. Com a tua mão direita, você vai abraçar teu joelho direito e vai levar teu braço esquerdo, tentando deixar teus ombros no chão. Pode deixar os braços dobrados também. Vem e puxa, faz uma torção. Abra os dois joelhos, assim. Os dois joelhos para o lado direito e o braço esquerdo reto aqui ou dobradinho. Com a cabeça ainda olhando lá para o braço esquerdo, você vai só girar teu olho olhando para cima, ativando o nervo óptico. Olha lá para cima, só o olho. A gente está mexendo o músculo do olho. Olha lá para cima. Ativando o olhar. E volta e fecha os olhos. E vai voltando para cima com as duas pernas. Já ajeita e vira para o lado esquerdo. Abraça e gira lá para o outro lado. E olhando para a mão direita, você só vai olhar para cima com o teu olho. Pode fechar os olhos. E volto. Quem quiser apagar as luzes, pegar os tapa-olhos para o Shavasana. Pode ir se preparando para o Shavasana, para deitar com as pernas na largura do quadril. Afastadas. Braços ao lado do corpo, com as palmas das mãos viradas para cima. Se quiser apagar a luz, pode apagar. Se quiser deitar numa almofada, pode também colocar uma almofada. Fica bem confortável, que é a postura de entrega. Não tem mais nada a fazer, a não ser relaxar, se entregar. É uma postura de reedição. Você vai se permitir descansar por alguns minutos. Alguns instantes. Deitadinho. Então, agora a postura é deitada, tá? Podem deitar no chão. Essa postura aqui. Deitada. Fecha os olhos. Relaxa o maxilar. Relaxa as pálpebras. Relaxa as pálpebras. Relaxa as pálpebras. Relaxa todo o corpo. Deixe a gravidade da terra te soltar no chão. Entregue a sua respiração, os seus pensamentos no ar. E deixe todo o controle de fora. Solte tudo. Apenas relaxa. Amém. 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 Devagarzinho, vai lentamente despertando teu corpo, retomando a consciência para o momento presente, vai se espreguiçando, sentindo gosto na boca. Ainda deitado, mexe os pés, mexe os braços, se espreguiça. Na hora que você se sentir confortável, vai virando para o lado direito em posição fetal e se acolhe, se abraça. Amém. 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 Amém.